Bom dia, cachorros! Hoje é o dia! Ei, vovó, acorda! E biscoito, escova os dentes. Gilbert, faz o café. E eu farei o restante! Hã? Que confusão é essa? Uai, cachorro, vai! Um cachorro que eu não conheço? Isso é impossível! Oi, biscoito! Bem-vindo da Cachorrolândia. Meu nome é Tag Patas, moro do seu lado. Scootfoot! Uau! Eu simplesmente faço! Esse é o meu estilo! Estamos no centro da Cachorrolândia! Haha, oi, Beck! Essa é a loja de bolas! Isso! Eu tenho uma ideia! Vamos! E com vocês, os cantantes! Sejam bem-vindos! Carro, voo, bela, grela, bonata, bonitinha! A Cachorrolândia! Vai, 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 cachorro, vai! Vai, 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 cachorro, vai! Vai, cachorro, vai! Vai, cachorro, vai! Ainda é um momento muito ruim para discutirmos sobre meu chapéu alto e grande? É que, é que, é tão alto e grande? É que, é que, é tão alto e grande?